Parque Isidale Vou pequeno, não conheço a história do Parque Isidale mas no dia 25 de julho de 1978 é a disparição de Isidale realizando um viaje de Corsoba-Boneiro a como vem a intercomunidade sempre a disparição de Isidale aqui era um mistério e o barco Isidale estava da família do Young que estava da ativa também estava o tempo aí de negócio de barco agora que nos conhecerão como Don Andrés o barco aqui Rivas Umês estava estava de uma história interessante primeiro estava de um eate de vela, de placer depois de navegar entre Isidale Selmar, Torzaba e Sete Estásias bode o nome Blue Peter como um barco de vela transportando passageiros de carga mais depois a família do Young acumbra Blue Peter e Alaga o conhecido trabalhador de barco Elis é a chicrana convertida de um barco com motor e cabina aqui o barco arranha seu nome novo Isidale derivado de um nome de dois irmãs de Andrés, Gucci e Luisa do Young que se chamam Ilse e Edelda Capitã de Isidale dia de desaparecissão estava da Patricio Abrahams junto com ele como assistente estava de um eate a bordo Mirlo do Young e o de Andrés Bucci e Luisa e o nome de um eate apareceu para o barco de uma família do Young Don Andrés Dona Luisa e irmã Mirlo e personal na bordo a parte de Patricio Tichy Abrahams e Mirlo do Young estava da Bernardo Abrahams Elio Antony Angel Yanga Daniel do Young como passageiro estava da de um eate Ernesto de la Nua e parque aqui está carga o nome de um barco Isidale como honor na e-persona que estava da um eate dia e e me propisa ou quizás está algo de casualidade pero ora que parque aqui ou a Rucreia não só estava de nome pero ora que nós chegamos em nome Isidale nós veio aqui a pintura e me disse uau tichete palapa dentro do parque aqui e assim nós vim a rica ideia para nós Duna cada um de palapa dentro do parque aqui o nome de onde o ser não queria o abai e nunca mais a regressar a casa e isso aqui tem algo que nós faz o permite de família não camina com nossa pide não permite para nós fazer assim é que estou bonita aqui e na aprecia é aqui assim da forma de começo que basta organização na natureza de Bonero maneras de Napa River Renewal Sea Turtle Conservation Eco Bonero Piscabon e ver as Naturfons para nos ajudar na pintura final que é parte da proteção da natureza que é construído canto de la mão carried lamerem maricar